e chegou o parafuso tirando a dúvida toda a galera mais do último vídeo que teve bastante comentário vou responder toda a galera aí beleza eu falei no último vídeo que esse parafuso é centralizador ele é mais grosso aqui ó nessa ponta aqui vamos mostrar para vocês agora olha o rolamento do cor do rolamento do costa novo ó ó passa direto né agora vou no velho travou né travou por sabe por que que travou aqui porque deformou fez um torque excessivo tá vendo aqui como pode ver aqui observar e olha lá aonde que pegou também o parafuso olha olha a marca lá ó o parafuso velho passa fácil ó tá vendo passando meio travando mais paz porque ele não é né é diferente desse aqui esse aqui é centralizador esse aqui é mais fim tá vendo ele acompanha a rosca aqui aqui ele dá um torque maior porque já intuitivo vai ser travado olha só o tamanho da chave para dar o torque aí acaba dando excesso de aperto aqui já outro já limita olha só o tamanho já limita o torque excessivo ele tem uma arruela aqui ó a área de contato maior para ficar bem apoiado aqui no tensionador mas no vector vem mas eu já cansei pegar tensionador travado por conta de excesso de aqui e aperta aqui nesse parafuso aqui os parafusos com rosto tem baixa aí que trava mesmo literalmente por dentro do rolamento olha a diferença e tem linha gm compartilha o vídeo cigarro